Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. A Fabiola Gadelha estava viajando com a família em Manaus, mas eles já voltaram para casa e ela compartilhou com os seus seguidores. Mas antes da gente conferir, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Obrigado! Uhuuu! Chegou de casa! Uhuuu! Ei, Yarim! Olha aqui! Vai, tchau, putinho! Tchau! É, óbvio! Tchau! Vamos embora! Uhuuu! Vai, tu! Vai, tchau, filho! Tchau! Vai, tchau, Yarim! Tchau! Outra vida, não! É, bora! Vida difícil, hein, filha! Chegando a cabada de Manaus. Chegando a cabada de Manaus. Cansou de Manaus, filha? Chegando em... Vamos, vamos pra casa, vamos. Vamos pra casa, filha. Vamos pra casa, vamos. Vamos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nem que é papo não, gente. Simbora! Chegando em casa! Tá tão cansada, que nem começa. Tchau! Dá tchau! Abraço no Adriel. Abraço no Adriel agora. Vem cá, amor, vem! Desculpa, Sérgio, você perde o preço. Ah, meu abraço também, amor. Que saudade de você! Ei, Yarim! Yarim, meu abraço! E aí, Yarim, meu abraço no Adriel. Ei, tá com saudade de Manaus, filha? Virou uma caboquinha amazonense, Ivão. É, foi. Eita, pão, brincada. É pão. O que a gente trouxe? A gente trouxe tucumã, trouxe castanha. Ó, tucumã, você quer o tucumã? Ó, trouxe tucumã, trouxe castanha, trouxe queijo coalho, né, filha? Trouxe um monte de coisa. Trouxe biscoito de cupuaçu, trouxe bala de castanha. Não foi, amor, hein? Traz o tucupi, traz o tacacá, tem pacubadó e curimata, vinho de cupu e taperebá. E se o macunhão poranga de mamãe, curampanhanga de mamãe, mamãe, mamãe.